Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As mil e uma noites, quinquagésima terceira noite. Bem que zera de se xariar pelo fim da noite, ouvir a história do terceiro calanda. Senhor, respondeu-lhe Xerazade, eu o obedecerei. O terceiro calandar, vendo que lhe cabia a vez de falar e dirigindo-se como os outros a zobeida, assim começou a sua história. A história do terceiro calandar, filho de rei. Honradíssima senhora, o que vou contar-vos é bem diferente do que acabastes de ouvir. Os dois príncipes que falaram antes de mim perderam um dos olhos por efeito do destino. Quanto a mim, perdi-o exclusivamente por minha culpa, por ser precipitado e buscar minha própria desventura, como dentro em pouco vereis. Chamo-me Agib e sou filho de um rei que se chamou Cassib. Após sua morte, tomei posse dos meus estados e fixei residência na mesma cidade em que ele havia habitado. Essa cidade situa-se à beira-mar. Possui um porto dos mais lindos e seguros, com um grande arsenal suficiente para um armamento de 150 navios de guerra, sempre prontos. E para equipar 50 navios mercantes e outras tantas pequenas fragatas, leves para passeios e divertimentos. Várias famosas províncias compõem meu reino em terra firme, com um grande número de importantes ilhas, quase todas situadas nas vizinhanças da minha capital. Visitei primeiramente as províncias. Em seguida, mandei que armassem e equipassem a minha frota e percorri as ilhas a fim de granjear, com a minha presença, a amizade dos súditos e o cumprimento de seus deveres. Pouco tempo depois, tornei a visitá-la e tais viagens, ao mesmo tempo em que me proporcionavam um verniz de navegação, de tal forma despertaram meu interesse, que resolvi descobrir terras desconhecidas para além das minhas ilhas. Para isso, mandei equipar apenas 10 navios. Embarquei e zarpamos. Durante 40 dias, nossa navegação foi felicíssima, Mas na 41ª noite, o vento contrário e furioso bateu-nos inclementemente, ameaçando-nos fazer naufragar. Contudo, ao despontar o dia, abrandou-se. As nuvens dissiparam-se e trazendo o sol de novo o bom tempo. Arribamos a uma ilha, onde nos detivemos por dois dias, a fim de nos refazermos. Depois voltamos ao mar. Após dez dias de viagem, começamos a esperar ver terra, pois a tormenta me havia desviado do meu trajeto. E eu dera ordens para seguir a rota dos meus estados, quando percebi que o meu piloto não sabia onde nos encontrávamos. Efetivamente, no décimo dia, um marinheiro, posto como vigia no topo do mastro, informou-nos de que à direita e à esquerda só se via céu e mar, mas na sua frente, do lado da proa, se distinguia uma grande escuridão. O piloto tornou-se lívido àquela notícia, jogou o turbante ao chão e bateu no rosto, gritando Ah, senhor, estamos perdidos! Ninguém poderá escapar do perigo! E apesar do todo a minha experiência, não consigo descobrir o caminho da salvação, pôs-se a chorar em seguida, como o homem que tem certeza da própria perda irreparável. E seu desespero semeou o espanto por todo o navio. Perguntei-lhe que razões tinha para daquela maneira desesperar-se. Ah, senhor, respondeu-me, a tormenta que atravessamos de tal forma nos desviou da rota que amanhã, ao meio-dia, nos encontraremos ao pé dessa escuridão que nada mais é senão a montanha negra. Um imã, desde já, atrai toda a vossa frota, em virtude dos pregos e das ferramentas que fazem parte da estrutura dos navios. Amanhã, quando chegarmos a certa distância, a força do imã será tão grande que todos os pregos se desprenderão e irão colar-se à montanha. Os vossos navios se desfarão afundando. Como o imã tem o poder de atrair o ferro e de fortalecer-se com tal atração, a montanha do lado do mar está coberta de pregos e uma infinidade de navios por ela destruídos, o que conserva e aumenta, ao mesmo tempo, tal qualidade. Essa montanha é bastante escarpada. No topo, há uma cúpula de bronze, sustentada por colunas do mesmo metal. No alto da cúpula, um cavalo, também de bronze, montado por um cavaleiro que traz ao peito coberto por uma placa de chumbo sobre a qual estão gravados caracteres mágicos. A tradição, Senhor, diz que essa estátua é a principal causa da perda de tantos navios e de tantos homens afogados nesse lugar e que só deixará de ser funesta aos que tiverem a desventura de se aproximar quando for derrubada. O piloto, após contar-me essa história, recomeçou a chorar e as lágrimas provocaram as de toda a tripulação. Eu mesmo pensei que tivesse chegado o fim dos meus dias. Cada um, entretanto, cuidou de pensar na própria salvação, tomando todas as medidas possíveis e, na incerteza do resultado, nomearam-se herdeiros uns dos outros por um testamento em favor dos que se salvassem. No dia seguinte de manhã, percebemos claramente a montanha negra e a ideia que dela formamos fez com que ela parecesse mais terrível do que era na realidade. Pelo meio-dia, vimos-nos tão perto que assistimos ao que o piloto predissera. Vimos voar os pregos e todas as outras ferramentas da frota para a montanha, onde, pela violência da atração, provocavam um espantoso barulho. Os navios entreabriram-se e afundaram no mar. Tão profundo naquelas paragens que, com as âncoras, não poderíamos atingir-lhe o fundo. Todos pereceram afogados, mas Deus apiedou-se de mim e permitiu que eu me salvasse, munindo-me de uma prancha impelida pelo vento para o sopé da montanha. Não me machuquei nem de leve. A minha sorte levou-me a um ponto onde se viam degraus que conduziam ao topo. Xerazade quis prosseguir, mas o dia que acabava de despontar lhe impôs silêncio. O sultão compreendeu desde o início que a sultana não o enganara. Por conseguinte, não é de pasmar que não mandassem executá-la naquele dia.